Eu estou falando com o Roberto aqui, é melhor começar rápido antes que todo mundo vá embora. Vai não, gente. Não vai me deixar sozinho aqui, não. Eu fico solitário. Bom, eu achei muito interessante, boa parte das apresentações de hoje, aliás, não vou dizer todas, porque, sem saber, eu não sabia das apresentações de ninguém, mas muitas delas acabaram preparando o terreno para algumas coisas que eu vou falar aqui. E eu acho que isso mostra que existe uma sintonia no mercado, aquelas coisas assim, meio, nós estamos na mesma vibe, aquela coisa assim, todo mundo nesse mesmo ambiente aqui. Então, de repente, as coisas passam assim, a gente não sabe bem como. Então, vamos ver algumas coisas que a gente vai falar. Para quem já me viu aqui nos outros eventos, eu sempre faço apresentações sobre Archmate, apresentações mais técnicas. O Roberto quase me bateu quando eu fiz essa aqui, porque ele falou, pô, mas ele não vai falar nada de Archmate. Então, para não perder o costume, eu gostaria de pedir que todo mundo entre no site do Open Group, baixe o Archmate em português, e mais um bocado de material que tem lá em português. Foi feito para vocês. Acessem, é free, no máximo tem que fazer o seu cadastrinho lá no site do Open Group. Fiquem à vontade. Bom, do que a gente está falando? A gente vai falar um pouco sobre motivadores para mudança, como é que a gente vê essa questão de mudança, como é que isso deve ser atacado. Algumas capacidades importantes que a gente acha que as empresas devem ter, e esse conceito de empresa adaptativa, e algumas conclusões. Então, nada muito complicado. Bom, a coisa começa aqui. Eu escutei alguma coisa falando sobre isso. Que mundo a gente vive hoje? Hoje, a gente vive um mundo que é volátil. O famoso VUCA, para quem não conhece, ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo. Basicamente, o que nós estamos dizendo é que tudo o que você conhece hoje não vale muita coisa para amanhã, tudo o que você conheceu no passado não vale para hoje, todas as verdades de hoje são verdades relativas amanhã, e a gente tem que sobreviver nesse negócio, e a gente tem que fazer arquitetura nesse negócio, a gente tem que fazer roadmap de mudança nesse negócio, e a gente tem que entregar valor, e a gente tem que controlar. Mas esse é o mundo que a gente vive. Então, se esse é o mundo que a gente vive, nós não vamos viver em outro mundo, e o mundo não vai voltar a ser o que ele era, como é que a gente pode tratar isso? A consequência do mundo VUCA é que as empresas, cada vez mais o ciclo de vida é pequeno. Ou seja, as famosas empresas centenárias estão ficando cada vez menos, e as empresas têm um ciclo de vida cada vez menor. Ou seja, no mundo digital, empresas de 10 anos são consideradas já maduras. Não quebrou ainda? Não foi comprada? A tecnologia dela ainda é útil? Empresas de 10 anos. Tem empresas de 10 anos que a gente já não ouve falar 5, ou seja, em 5, ela acabou. Alguém aqui lembra do Orkut? Falar do Orkut já é dizer que você é um pouquinho velho, tá, gente? Me desculpe, mas é verdade. É igual falar em CPD. Diga-se de passagem, vocês vão ver no meu currículo depois, eu ganho o campeonato de ansiedade aqui. Ansiedade no sentido de ancião mesmo, não é de ser ansioso, não. Eu tenho 47 anos de profissão. Ok? Então, eu já explico logo, tá certo? Que eu sou um dinossauro sobrevivente. Ou o que quer dizer que eu sou um dinossauro extremamente ágil. Tá bom? Bom. Ah, alguém listou uma série de perguntas aqui, tá certo? E eu tenho a minha lista de perguntas, provavelmente muitas são as mesmas, porque são as perguntas que a gente responde todo dia. Quais são os custos de uma iniciativa de mudança? Como é que a gente pode preparar? Qual o estado correndo dos dados? Todo mundo conhece isso aqui, mas é isso que a gente faz. A gente tenta responder essas perguntas da melhor forma possível. O problema é que você tem que dar essas respostas agora. Portanto, você tem que ser ágil para responder. Responder essas perguntas daqui a seis meses não significa absolutamente nada. Isso não é de arquitetura, não sou eu que estou falando. É que o valor da informação é dependente do momento em que você a tem. Uma informação depois do momento que você precisa vale absolutamente zero. Se eu dissesse para vocês, depois de amanhã, o que você deveria saber amanhã, não serve para nada. Outra coisa que a gente tem que mudar é o mindset. Qual que é o nosso mindset da maioria das nossas empresas? Tenta ficar estável a maior parte do tempo. Possível do tipo, não mexe não, com a água aqui pelo nariz, e aí um vira o povo assim, não balança não. Para um Estado, e eventualmente, na hora que o troço está um caos, aí você resolve fazer um grande projeto de mudança, que vai virar a empresa de cabeça para baixo, que vai demorar cinco anos para ser implementado, gastar milhões de dólares, e obviamente não vai ser implementado nunca. Mas vai se gastar milhões de dólares, eu posso garantir. O dinheiro vai, a mudança não. Para passar para um mindset que é esse, ou seja, a mudança contínua. A gente tem que mudar o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar mudando. A mentalidade ágil, tão cara ao pessoal de métodos ágeis, tem que valer para a arquitetura. Alguém falou aqui mais cedo sobre a arquitetura apenas suficiente, ou minimamente viável, a gente usa esse mesmo conceito, está certo? Que é da arquitetura apenas suficiente, ou arquitetura ágil. O que é uma arquitetura ágil? A gente vai falar sobre isso. O fato é que a gente precisa se tornar adaptável. Essa é uma frasezinha que eu gosto do Darwin, que fala que, por isso que eu brinquei a questão do dinossauro adaptável, é que as espécies que sobrevivem, que são as que se adaptam ao ambiente, o ambiente muda, ela se adapta, ela sobrevive. As que não se adaptam, o ambiente muda, ela morre. Não importa se ela é forte, não importa se ela é inteligente, não importa nada. Se ela não se adapta à mudança de ambiente, ela morre. Bom, então o que eu queria falar aqui hoje, são quais as características que a gente considera importantes para uma empresa adaptativa. Eu vou falar sobre elas, rapidamente. A primeira delas é ser capaz de inovar. Ou seja, ser capaz de tentar algo novo, não ficar fazendo sempre o mesmo. Também tem outras frases que são famosas, que é essa. Como é que você pode esperar que alguma coisa aconteça de forma diferente se você continua fazendo sempre as mesmas coisas? Está certo? Não faz muito sentido. Você tem que fazer algo novo. Bom, mas fazer algo novo quando você tem sistemas legados, as pilhas. E outra coisa que eu gosto muito de falar também é o seguinte, não se iludam. O teu software feito com metodologia ágil, que entrou no ar hoje com DevOps, última geração, parará, parará, é legado amanhã. Ponto. Amanhã alguém vai estar falando, não, mas nós não mexemos nisso aqui, não porque aquele software que nós instalamos ontem, não tem que entrar em processo de manutenção de novo. Portanto, não tenho a ilusão que o software legado é aquele cobalzão que está lá no mainframe, não. O software legado é o último microserviço que você botou no ar. Ele é legado. Ponto. O que a gente precisa fazer? Investigar novos modelos de negócio. Foi muito falado aqui mais cedo que a arquitetura não é um problema de TI, a arquitetura é um problema da empresa. Então, nós estamos falando em modelos de negócio, o que, eventualmente, a gente usa um canvas de modelo de negócio. O Tiago falou daquelas três fases da arquitetura. Eu estou falando aqui daquela primeira, que é a estratégia. Está certo? Trabalhar com gerenciamento de portfólio, trabalhar com ferramentas como SWOT, PESA, os cinco forças. Foi falado aqui hoje também. Se nós queremos ser arquitetos corporativos, nós temos que olhar fora da caixa da TI, olhar fora da caixa da TI é olhar estratégia, aprender ferramentas estratégia, aprender ferramentas de marketing. Quem não conhece esse negócio e acha que é arquiteto corporativo, pode repensar o que ele é. Provavelmente é um dos outros 16 arquitetos que a gente tem, mas seguramente você não é arquiteto corporativo. Então, a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode usar. Isso aqui é um canvas de negócio. Eu não vou entrar no mérito desses modelos todos, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, basicamente, o que você faz é, dentro da arquitetura, trabalhar esses modelos, seja se você está em uma posição onde você pode influenciá-los nesses modelos, seja em uma posição onde você simplesmente tem que levantar o que é isso aí para saber para onde a sua empresa vai. Eu costumo chegar nas empresas e perguntar, você sabe isso aqui? Alguém lá em cima deve saber, eu não tenho a menor ideia. Bom, vamos repensar o que você faz. Qual que é o outro 16 lá? Deve ter um lá daqueles 16 que não sabe isso aqui. Análise de cenários é uma coisa muito interessante, já que nós estávamos falando sobre, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, uma das ideias da agilidade é que vocês têm que estar preparados para qualquer coisa. Eu tenho que estar preparado para o Bolsonaro ganhar, ou para o Lula ganhar, ou para o Haddad ganhar. Foi sem querer. Ou, quem sabe, uma terceira via. Ainda faltam quatro dias, cinco dias para a eleição. Quem sabe não pode ter uma terceira via? Ninguém sabe. O fato é que uma análise de cenários deveria estar sendo feita para 2019 será com um caso, o segundo caso, o terceiro caso, não sei quantos casos. O dólar vai subir, o dólar vai descer, o dólar vai ficar estável. O Trump vai realmente entrar em guerra com a China ou não vai entrar em guerra com a China? Isso é análise de cenário. E, de repente, você tem que pensar como é que a tua empresa tem que estar em qualquer um desses cenários para saber se você está preparado para eles. Aí você fala assim, poxa, mas e se eles não acontecerem? Bem-vindo ao mundo, VUCA. Se eles não acontecerem, algum outro irá acontecer. Não tema. Você não tem bola de cristal. Mas você pode fazer o melhor possível para tentar saber o que pode acontecer no futuro. Bom, outra coisa que você tem que fazer é colaborar. Eu vi muita coisa sendo falada sobre isso aqui também hoje. Está certo? Que a gente precisa trabalhar junto. Também foi falado muito isso. As organizações são entidades sociais. A gente depende das pessoas. A mudança envolve várias disciplinas e pessoas. Elas têm que trabalhar junto. Nós temos 16 arquitetos e mais o pessoal de negócios e mais os seus parceiros, fornecedores, clientes terceirizados e por aí afora, arquitetos que vão lá dar palpite da sua empresa. Bom, a mudança não pode ser cima ou para baixo. A gente não pode mais trabalhar naquele sistema de comando e controle. Nós não podemos ficar esperando os chefes lá de cima disserem o que é para fazer. A gente tem que fazer. Mas para fazer, a gente precisa de cooperação. A gente precisa saber das informações. Se você não sabe as informações, você toma decisões erradas. Está certo? O que quer dizer que a gente precisa fortalecer as pessoas? Está certo? A gente precisa dar conhecimento para as pessoas. Ajudar as pessoas a entenderem o ecossistema da empresa. Como é que é a jornada de negócio do cliente. Como é que as pessoas trabalham juntas numa plataforma colaborativa. O Tiago falou do Arctool, com algumas ferramentas de colaboração. Posso te garantir que você precisa muito mais do que aquilo, embora, obviamente, seja um bom primeiro passo. Você precisa de algum tipo de ambiente onde todos esses domínios trabalhem em conjunto e se autoalimentem. esquece aquela ideia de arquitetura corporativa que fica recebendo informação de Deus do mundo, aliás, correndo atrás de informação de todo mundo, que ninguém dá. Aí eu conheço a choradeira de sempre. Pô, mas o pessoal de projeto não me fala que alterou os projetos. O pessoal de soluções não me fala que comprou um outro software. O pessoal de infraestrutura não me fala que instalou, ou que desinstalou servidores. O pessoal de desenvolvimento não fala que usou uma outra linguagem quando era para ter usado a que a gente queria. Tá certo? E por aí afora. Não adianta. Cara, todo mundo tem que estar na mesma plataforma. Todo mundo tem que estar acessando o mesmo repositório. Todo mundo tem que usar a mesma fonte da verdade. Se não, esquece. Não funciona. Bom, aqui são alguns mapas que a gente costuma usar. Mapa de modelo de ecossistema, para você entender como é que o seu ambiente funciona. Mapa de jornada de resultado. É um mapa que a gente trabalha. Como é que o valor é desenvolvido. Isso está muito ligado ao fluxo de valor. Mas como é que o fluxo de valor é realizado pelas capacidades da empresa, pelas funções, pelos sistemas. Mapa de jornada de cliente, que também já é muito... Ah, eu esqueci de falar um negócio no início. Eu comecei a mostrar os gráficos e esqueci de falar isso. Só tem, se não me engano, dois gráficos. Nesses gráficos, todos que eu estou mostrando, que não são Archimate. Não são baseados em Archimate. Quem me falar quais são esses dois, ganha um curso. Ganha uma vaga no próximo curso de Archimate. Sorteio ao vivo e a cores, para ver se vocês ficam acordados no final da tarde. Tá bom? Então, a pergunta é, qual desses modelos que eu estou falando não foi baseado em Archimate? Bom, a gente faz uma análise de partes interessadas. Tem uma série de coisas, eu não vou mostrar todas. Essa apresentação, originalmente, é uma apresentação de uma hora. Eu estou reduzindo ela para meia hora. Tive que cortar um bocado de coisa. Bom, simplificar... Quanto tempo eu tenho para falar nisso? 15? Está ótimo. Está no tempo. Bom, simplificar é outra coisa que é fundamental. Gente, se você quer ser ágil, seja simples. O que impede a agilidade nas empresas é complexidade. Se você tem um sistema que tem 325 conexões com outros 485 sistemas, é óbvio. Você não vai mexer nesse sistema impunemente. Alguma dessas interfaces vai crescer. Isso é fatal. Está certo? E eu não vou entrar aqui no mérito de qual é a razão para você ter essa quantidade e qual é a tecnologia para você resolver isso. Mas o fato é que você tem que resolver isso. Complexidade inimiga da mudança. Você tem que simplificar, não só seus sistemas, voltando à discussão de que analistas corporativos não são analistas de sistema. Arquitetos corporativos não são arquitetos de sistema, necessariamente. Você tem que simplificar a organização. Ou seja, a organização tem que ser simples. Gente, aquelas organizações que ficam 15 níveis de aprovação, que você comprar, fazer um treinamento de 3 mil reais, você gasta assinatura com a firma reconhecida em cartório e com declaração, carimbos e não sei o quê. Não vai funcionar, cara. Não é uma empresa ágil. Eu e o Atcham ficando conversando sobre isso. Tem empresa que gasta mais de 45 dias para aprovar um curso, o curso, eu marco o curso, o cara quer fazer, o curso passa, fica para outra turma, o cara não consegue a aprovação do RH e o troço fica... Lá para nove meses depois, o cara aparece no meu curso. Agora é que o RH aprovou. Caramba, um curso de 650 reais. O curso para processar é maior. Entendeu? Um cursinho de 650 reais, eu quero gastar nove meses para poder aprovar dentro da empresa dele. Bom, simplificar políticas. Precisa realmente aquela quantidade de assinatura, precisa daquela quantidade de... Na hora que você está desenvolvendo sistemas, a turma da velha guarda de arquitetura corporativa, eu sou obrigado a xingá-los, faz aquelas listas de checklist de padrão. Seu software fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Assina, manda para o seu chefe, manda para o chefe do chefe, chama para o comitê de validação. O cara esquece. Autoregulamentação, gente. Usa a mentalidade ágil. O time tem que estar imbuído da ideia que se aquele padrão existe é para ser usado. Ou então, não põe o padrão. Cara, como é ficar cheio de checklist e gastar não sei quanto tempo o pessoal da arquitetura passando a vida xingando o pessoal da infra porque eles botaram o software lá que não estava aprovado? Não funciona. Simplificar até aí. Bom, então você tem que entender a complexidade. Para todo mundo que me conhece, eu sou um fã de Arquimate, eu sou um fã de modelo, sou fã de outras modelagens, eu sou fã de modelagem. Modelos de capacidade. O modelo é ótimo para mostrar dependência. A Vanessa, com o pessoal lá da STN, mostrou isso, como é que eles ganharam ao modelar em Arquimate o ambiente deles e mostrar as dependências. E aí a gente volta para os velhos gráficos de capacidade, com heatmaps e coisas do gênero, é uma alternativa. Você tem gráficos de radar. Está certo? Óbvio, você continua tendo esses modelinhos excelentes. Eu não gosto disso, gente. Eu sou plenamente contra fazer modelos desse tamanho, mas tem hora que a gente acaba fazendo. Mas você usa cores, de qualquer forma. Esses são modelos vivos. É dependente de você imprimir um modelo em cinco folhas de A3 e pregar lá na parede. Aí alguém fala assim, precisamos reformar o departamento de arquitetura. É porque a parede está pequena. Fica parecendo uma parte de circuito impressa. Fica bonitinho. Bom, nós precisamos acelerar. Ou seja, essa frase é ótima. Eu tenho ela pregada lá na minha mesa. Se vocês acham que a coisa está muito rápida hoje, não se assustem. Vai ficar mais rápida amanhã. Ela nunca vai ser tão lenta quanto ela é hoje. Não tenha ilusão. Se está rápido hoje, vai ficar pior amanhã. Ou seja, você tem que mudar na realidade a forma como você muda. A tua empresa tem que mudar a forma como ela muda. Tem que tirar o mindset de que as coisas ficarão estáveis por pelo menos cinco minutos. Não vão ficar. Está certo? Não vai ficar. Aquele objetivo de negócio que a empresa estabeleceu para os próximos cinco anos não existe. O de dois não existe. O de um não existe. O de seis meses provavelmente já foi para o saco. Está certo? Aquilo que os caras se reuniram há duas semanas atrás dizendo que é o grande negócio, não sei o quê, daqui a duas semanas, passou a primeira fase da eleição, pode ser completamente outra coisa. Está certo? Bom, como é que a gente equilibra isso de novo? Usar modelos para poder avaliar cenários. Isso é um negócio que existe uma tendência muito forte da gente usar modelo. O famoso desenvolvimento baseado em modelos. Está certo? Regras de negócio, engines de processos. Ou seja, tentar programar menos, está certo? E usar mais engines. Trabalhar com ciclos curtos de arquitetura, fazer entregas rápidas. E aí, obviamente, a gente trabalha muito com conceitos de repositório, ou seja, você ter métricas para os sistemas, e a partir dessas métricas, eventualmente, fazer análises de impacto para descobrir, poxa, se eu tenho um sistema com uma métrica ruim, quais são os sistemas que se conectam a ele. Para quem viu a apresentação do Tiago, é muito parecido, não é uma ferramenta diferente, mas isso aqui é, com certeza, arquimente. Mas, de qualquer forma, eu consigo fazer as análises de impacto. Está certo? E rapidamente. Isso que eu falo. Quem não tem uma ferramenta, quanto tempo gasta para fazer uma análise de impacto dessa? Eu sou capaz de apostar. Se você falar que fazia um dia, está certo? Eu truco. Está certo? Obviamente, eu preciso da informação no repositório, mas se eu tiver a informação no repositório, eu faço isso aqui em cinco segundos. Eu te falo quais são os sistemas que estão conectados em qualquer sistema. Sem ter dados, esquece. Eu não sou mágico. Obviamente, quando eu falo de modelos, estou falando também de modelos de BPMN, estou falando de modelos de outras linguagens. Finalmente, você precisa decidir. Está certo? E aí você tem problemas. Muitas organizações não decidem, eu sou lentas para decidir, porque elas não sabem qual é o efeito. E elas entram em paralisia. Se eu não sei o que vai acontecer, se eu mexer nesse sistema, eu não mexo nesse sistema e rezo. Não mexe, não. Está certo? Se eu tivesse tempo, eu ia contar uma piada a respeito do não mexe, não. Mas agora, deixa quieto. Bom, as decisões precisam ser feitas em todos os níveis da organização. Ou seja, o pessoal lá da cozinha tem que tomar decisões, e o pessoal lá de cima tem que tomar decisões. Mas você não pode ficar tendo essa situação de comando e controle. Mas as decisões têm que estar alinhadas. Está certo? Então, basicamente, como eu já falei, a ideia é que você tenha uma única fonte da verdade. Se alguém alterou alguma coisa, é que isso vá para um repositório e todo mundo que depende daquilo fique sabendo imediatamente que aquilo foi mudado e possa tomar suas decisões em relação àquilo. Quem não passou por um projeto em que ele estava alegre, feliz, satisfeito fazendo um projeto, para depois descobrir que o projeto dele não serve para mais nada, porque quem ia usar o projeto dele e já desistiu de usar há muito tempo, porque o seu projeto atrasou e ele resolveu de outro jeito, atira a primeira pedra. Está certo? Então, você precisa de... A gente fala em painéis de controle, de novo, falando em modelos, eu sou repetitivo. Está certo? Modelos, modelos, modelos. Por favor, gente, eu odeio PowerPoint, Word e Excel para fazer arquitetura corporativa. E o Visio também. Bom, o fato é que você precisa... Painéis de controle podem ser gráficos, painéis onde você diga qual é o nível de risco dos seus sistemas, painéis onde você diga, usando o pessoal da ISACA, qual é o nível de risco que os seus sistemas têm, quais são os níveis de vulnerabilidade. A gente tem uma extensão para 27.001, que depois eu quero te mostrar. Vou fazer propaganda. Ou seja, a coisa tem que ser visual, gente. Tem que ser rápida. Você tem que chegar... Qual é o risco dos meus sistemas? Por que esse risco é alto? Quais são os sistemas que dependem dele? Quais são os processos que dependem dele? Isso é rápido. Se não, você não vai ser ágil. Está certo? Hitmaps de tudo o que você puder pensar. Hitmaps de risco, hitmaps de custo, hitmaps de adequação técnica, hitmaps... Está certo? Do que for possível. É uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço. É um troço extremamente besta de fazer. Mas, na hora que você bota essa quantidade de vermelho na frente de um diretor e fala, cara, isso aqui é a área de logística. Todos esses sistemas aqui, seu, estão baseados em uma tecnologia que não tem suporte mais. Te garanto que ele vai lutar pelo teu orçamento. Está certo? Entrega isso, pega isso na cabeça dele e fala assim, agora, entenda o que você está fazendo. Obviamente, você pode trabalhar isso ao longo do tempo. Então, esse era o meu landscape de sistemas. Em 2015, eu espero que seja assim. Enquanto vai reduzir o custo. Em 2018, vai ficar assim. Vai reduzir mais ainda meu custo. E aí, quem foi falar do Thiago? Falou do ROE, se não me engano. Aí você começa a falar de ROE. ROE baseado em arquitetura. Está certo? Como que eu vou evoluir minha arquitetura e melhorar meu ROE? E, por fim, controlar. Está certo? E nós voltamos a falar da parte de risco. Está certo? Ou seja, você tem conformidade regulatória. Você tem necessidade de transparência. Você tem necessidade de conhecer os riscos. E, de novo, a gente prega que a gente usa modelos para isso. Está certo? Ok. Você tem um ativo. Qual é a vulnerabilidade que você tem? Quem são os agentes de... Isso é uma extensão do Workmate. específica para 27.000. E onde a gente faz exatamente aquilo que o Carlos tinha falado antes. Está conectado no Workmate. E aí você faz os hitmaps. Frequência de controle. Força do controle versus capacidade. Qualquer uma daquelas métricas que a gente tem para risco. Quem quiser conhecer mais, lê a 27.000U ou o OpenFair. São duas ótimas fontes. E você pode pontuar, então, o seu sistema, seus ativos, seus processos, seus canais de comunicação e tudo mais que você quiser. Seus produtos. Qual é o risco do teu produto se o dólar subir? Qual é o risco do teu produto se o dólar descer? Qual é o risco da sua estratégia? Tudo pode ser avaliado de acordo com riscos. Nós não estamos falando de risco aqui de take. Separar as coisas, eventualmente, ou seja, processos separados de decisões. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. E, por fim, do que eu estou falando? Que você, além de tudo, já que você precisa de um repositório, já que você precisa de modelos, já que você precisa de toda essa comunicação, está certo? Para todo mundo. Óbvio que o que eu estou falando aqui é que tudo isso tem que estar disponível para todo mundo. Acabar com a ideia da Torre de Marfim. Isso tem que estar publicado, tem que estar em uma intranet. Tem que ser todo mundo que chega lá e fala assim, eu quero saber como é que está o risco dos sistemas, porque eu preciso definir alguma coisa. Cara, self-service e arquiteto. A informação tem que estar disponível de forma que as pessoas que precisam... Eu não preciso ligar para a arquitetura corporativa para saber qual é o risco dos negócios. Eu entro na intranet, eu sou alguém que está olhando um sistema, está certo? Eu vou lá e olho qual é o risco que esse sistema está aí. E, de repente, é o pessoal de segurança que está entrando com essa informação. Mas eu preciso dela para tomar uma decisão se eu desativo ou não desativo um sistema. Então, essa é a última capacidade que a gente considera que é importante, que é a capacidade de digitalizar a sua capacidade de mudança. E quando a gente fala de ferramentas, completando a informação que o Tiago tinha dado, isso é uma pesquisa que a gente fez em abril de 2016, 550 pessoas responderam, dizendo em que aspectos as pessoas acham que uma ferramenta é importante, está certo? Se vocês olhem aqui o ranking, nós estamos falando em comunicação, integração, análise de cenário, tomada de decisão, conformidade ao planejamento. Se vocês prestarem atenção aqui, não tem praticamente nada técnico aqui. Está certo? Ninguém falou assim, vai fazer uns modelos Arquimate bonitinhos. Está bom? Modelo Arquimate, gente, é meio, não é fim. Modelo Arquimate só é feito porque você precisa responder alguma informação. Está certo? Não se faz modelo... Uma pergunta que eu respondo muito nos meus cursos é, como é que você mantém os modelos, que a gente chama de visualização, atualizados? Eu falo, eu não mantenho o modelo, visualizações atualizadas. A visualização foi feita para responder uma pergunta específica, num momento específico. Num momento futuro, é outra visão, com outras informações, com outro objetivo. Eu não mantenho visualizações, eu mantenho o modelo, eu mantenho o repositório. A informação está no repositório, não está nos desenhos. Bom, 84% dos respondentes, espero que as ferramentas se tornem importantes para suportar a transformação de negócio. Por fim, o que a gente prega é que hoje a gente usa muito modelo para suportar projetos. Está certo? E normalmente a gente está falando de diagramas separados, ferramentas separadas. Está certo? Tudo desintegrado. Para pelo menos passar para modelos de tomada de decisão, onde os modelos são coerentes, numa única plataforma, e você trabalha com questões como alocação, planejamento, custos e riscos. Para um objetivo, no final, que é as ferramentas e os modelos suportarem a sua mudança contínua, com integração, com adaptabilidade, coisas do gênero. Bom, como eu disse, por que a gente acha que uma plataforma de sorte é importante? Ela te ajuda a alinhar a estratégia, pessoas, processos e tecnologia dentro do mesmo ambiente. Eu não tinha visto a apresentação do Tiago, mas eu acho que está muito alinhado com o que a gente falou. Lidar com a quantidade enorme de dados, porque quando a gente está falando de boa parte das empresas aqui, e com certeza tem na casa dos milhares de aplicativos, na casa dos milhares de projetos rodando ao mesmo tempo, na casa dos milhares de solicitações de mudança que precisam ser endereçadas. Então, nós estamos falando de uma quantidade imensa de dados. Você precisa realizar essas análises, comunicar, ter uma ferramenta boa de comunicação e suportar a tomada de decisão. Então, encerrando, o que a gente chama de uma empresa adaptativa? Ela suporta a mudança contínua, ela colabora através das disciplinas, então isso é importante. O tempo que você gasta para tentar falar com uma outra equipe, às vezes é o tempo que você não tem, é o tempo que você precisa para fazer as análises. E esse é o nosso recado, digitaliza a capacidade de mudança. Para quem tiver curiosidade, bom, como eu disse, esse é o meu currículo, eu omiti aqui. Não, está aqui mais de 40 anos, já é mais de 45, comecei em 73, está certo? Não, ainda não. Realmente, esse nunca foi realmente o meu... Eu tenho uma agilidade boa para sobreviver no mercado, mas eu nunca tive agilidade nos esportes. Está certo? Bom, eu comecei em 73, nos saudosos barra 3, que talvez alguns aí tenham ouvido falar. Eu achei interessante, já que eu tenho dois minutos aí, está certo? Para contar uma história. Não, porque um dia eu estava em casa, e meu filho foi fazer MBA nos Estados Unidos, há uns cinco anos atrás, e um dia ele me manda um WhatsApp, está certo? Com uma foto de um computador. e fala, pai, estou aqui em um museu aqui de tecnologia, não sei aonde, não sei o quê, pororô, e olha aqui, tem um computador aqui que eles falam que é da década de 70, eu estou aqui curioso para saber se era o que você usava. Eu falava, não era o que eu usava, não, é ele! Está certo? Era um belo e saudoso barra 3, modelo 10, está certo? Com cartão, com tudo bonitinho lá, está certo? Tudo mais... Pois é, estava lá no museu, lá, dentro de uma sala de vidro, simulando o CPD. Está certo? Ou seja, só faltou eu sentado na cadeira de operador daquela porqueira, está certo? Com certeza devia ter um TTI, está certo? Não tenha dúvida, está certo? Pois é, cara, eu pensei sinceramente em pedir um emprego lá, sabe? Mas, bom, é isso, para quem tiver curiosidade, está certo? A gente tem um livro chamado A Interpresa da Deputativa, que apesar de aqui o nome estar em inglês, esse livro está em português já, em formato eletrônico, pode baixar lá, esse e mais alguns outros livros que tem lá no nosso site. E eu tenho um blog, está certo? Quem tiver me dê o prazer de seguir, vai ser um prazer. Quem quiser comentar... Gente, eu adoro conversar, está certo? Para quem já me conhece, sabe que eu sou... Não me liguem se vocês tiverem só cinco minutos para falar. Está certo? Não façam isso. Fora isso, me liguem sempre que precisarem. E vai ser um prazer imenso trocar ideias, trocar experiências e a gente fazer amizade. É isso aí, gente. Aplausos Obrigada.